Termina amanhã em São Paulo a visita de empresários da Arábia Saudita que vieram ao Brasil para ampliar investimentos no país. Hoje, o principal compromisso dos árabes foi na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, na capital paulista. Os árabes têm demonstrado interesse nos setores de energia, ecoturismo e defesa, além da indústria farmacêutica. A Arábia Saudita trouxe para o Brasil uma comitiva de peso. Cerca de 90 empresários daquele país vieram em busca de novos negócios. As oportunidades são inúmeras e é uma satisfação que este fórum e esse dia de trabalho, esses dois, três dias de trabalho da delegação saudita ao Brasil, se inicie aqui na Fiesp a Casa da Indústria de São Paulo, a Casa da Indústria do Brasil. A Arábia Saudita e o Brasil têm acordos bilaterais há mais de 50 anos. O Brasil exporta principalmente carne, frango e açúcar, mas a intenção é diversificar. E o saldo já foi positivo no primeiro dia de encontro. Os dois países assinaram 26 memorandos de cooperação em áreas como defesa e produtos farmacêuticos. E também foi firmado um acordo vinculante entre a empresa Vale e a Manara Minerals, ato que marca a entrada dos sauditas no mercado brasileiro de mineração. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que participou da abertura do encontro, lembrou que o Brasil vem se preparando para se tornar cada vez mais confiável, competitivo e sustentável. A reforma tributária ajuda, ela estimula a exportação, porque ela tira totalmente a cumulatividade. O arcabouço fiscal ajuda, então acho que vai trazer mais investimento para o Brasil e também para a Arábia Saudita, gerando emprego, renda, melhorando a vida da população.